O que eu te quero é pra sempre Vou te falar, você não sai da minha mente Eu me anjo, te peço que você volte Não vou aguentar, a saudade é uma sorte Vem, volta pra mim, eu te peço não faz assim Eu te quero, te espero, não vivo sem teu amor Eu te quero, estou aqui, esperando você voltar Vem, vem, volta, vem, volta pra mim Vem, vem, volta, vem, volta pra mim Que eu estou aqui, é que esperar, estou aqui, é que esperar Baby, deixa eu te amar, baby, deixa eu te amar Você não falou que era uma viagem longa Pra não me deixar morrendo de tanta saudade Mas isso não rolou nada, não adiantou Eu sou por favor, estou nesse amor Vem, volta pra mim, eu te peço não faz assim Eu te quero, te espero, não vivo sem teu amor Eu te quero, estou aqui, esperando você voltar Baby, vem, volta, vem, volta pra mim Baby, vem, volta, vem, volta pra mim E eu estou aqui, é que esperar, estou aqui, é que esperar Baby, deixa eu te amar, baby, deixa eu te amar Volta pra mim, porque eu te quero é pra sempre Vou te falar, você não sai da minha mente Como longe eu te peço, que você volte Não aguenta, a saudade é uma sorte Vem, volta pra mim, eu te peço não faz assim Eu te quero, te espero, não vivo sem teu amor Eu te quero, estou aqui, esperando você voltar Baby, vem, volta, vem, volta pra mim Baby, vem, volta, vem, volta pra mim E eu estou aqui, é que esperar Baby, deixa eu te amar Baby, deixa eu te amar Você não falou, que era uma viagem longa Pra não me deixar, morrendo que tanta saudade Mas isso não valeu nada, não me adiantou Peço por favor, destrua esse amor Vem, volta pra mim, eu te peço não faz assim Eu te quero, te espero, não vivo sem teu amor Eu te quero, estou aqui, esperando você voltar Baby, vem, volta, vem, volta pra mim Baby, vem, volta, vem, volta pra mim E eu estou aqui, é que esperar Baby, deixa eu te amar Baby, deixa eu te amar E eu estou aqui, é que esperar Baby, deixa eu te amar Ah, 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 baby deixa eu te amar Não, 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 não faz isso comigo Não, 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 não mereça esse castigo Não, 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 não cansa seu amigo Tudo que eu mais quero é ficar contigo Eu estava apaixonado, só queria ser amado Ela veio falar comigo, pra mim ser o seu amigo Eu falei que não aceito, essa proposta desse jeito Só que ela é garota de programa, por isso que ela não me ama Menina, eu vou conquistar você, se ligue aí no que eu vou dizer Mas se você não me querer, o mundo dá a volta e você vai sofrer Menina, eu vou conquistar você, se ligue aí no que eu vou dizer Mas se você não me querer, o mundo dá a volta e você vai sofrer Eu estava apaixonado, só queria ser amado Ela veio falar comigo, pra mim ser o seu amigo Eu falei que não aceito, eu falei que não aceito, essa proposta desse jeito Só que ela é garota de programa, por isso que ela não me ama Menina, eu vou conquistar você, se ligue aí no que eu vou dizer Mas se você não me querer, o mundo dá a volta e você vai sofrer Menina, eu vou conquistar você, se ligue aí no que eu vou dizer Mas se você não me querer, o mundo dá a volta e você vai sofrer Menina eu vou conquistar você, se ligue aí no que eu vou dizer Mas se você não me querer, o mundo vai voltar e você vai sofrer Alô moçada, vamos dançar, vem o safado e o forró hein Chuva de verão, show! Você chegou como chuva de verão, e não feito rela pra crescente o meu coração Agora o que faço sem você? Você! Caiu no jogo de uma sedução, suas lembranças foi um grande trovão Agora o que eu faço sem você? Você! Já não posso mais viver sem teu amor Sem teu amor Você só quis ficar, mas me dominou Me conquistou! Chuva de verão, você que vai voltar Louca de paixão, pra me conquistar Louca e atrevida, não quis te esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Chuva de verão, você que vai voltar Louca de paixão, pra me conquistar Louca e atrevida, não quis te esnobar Eu quero seu amor, eu quero, quero te amar Show! Show! Você chegou como chuva de verão, e não feito rela pra crescente o meu coração Agora o que eu faço sem você? Você! Caiu no jogo de uma sedução, suas lembranças foi um grande trovão Agora o que eu faço sem você? Você! Já não posso mais viver sem teu amor Sem teu amor Você só quis ficar, mas me dominou Me conquistou! Chuva de verão, você que vai voltar Louca de paixão, pra me conquistar Louca e atrevida, não quis te esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Chuva de verão, você que vai voltar Louca de paixão, pra me conquistar Louca e atrevida, não quis te esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Chuva de verão, você que vai voltar Louca de paixão, pra me conquistar Louca e atrevida, não quis te esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar Chuva de verão, você que vai voltar Louca de paixão, pra me conquistar Louca e atrevida, não quis te esnobar Eu quero seu amor, quero, quero te amar É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor Os safados do forró A magia do sucesso É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor Vou dançar com as mulheres e tomar uma gelada Com uma mulherada, com uma mulherada E vou dançar com as mulheres e tomar uma gelada Com uma mulherada, com uma mulherada Se ligue meu irmão, dançando o pisadão Se ligue meu irmão, dançando o pisadão Se ligue meu irmão, dançando o pisadão É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor Dançar com as mulheres e tomar uma gelada Com uma mulherada, com uma mulherada Vou dançar com as mulheres e tomar uma gelada Com uma mulherada, com uma mulherada Se ligue meu irmão, dançando o pisadão Se ligue esse show que a mulherada, dança do chão Se ligue meu irmão, dança do pisadão Se ligue esse show que a mulherada, dança do chão É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor É show, é show Vou dançar com as mulheres essa noite eu vou É show, é show Vou pegar a mulherada pra fazer amor Eu vou dançar com as mulheres essa noite eu vou Olha que descança pra saudade Mas nunca traz esse esquecimento, hein Simbora, simbora Os safados do vó A magia do sucesso É a mulherada, rebola Rebola Volte Que aqui estou Sozinho Te esperando amor Minha vida Não é nada sem você Te quero Sem você não sei viver Te quero do meu lado Aceita por favor Esqueça o passado Vamos viver um novo amor A minha vida agora está de ponta cabeça Eu não quero que você me esqueça O que é passado é passado Eu admito que fiz tudo errado Não fiz nada direito Agora acredite que vai ser do seu jeito Eu vou subir e dar valor A mulher que me encanta o amor Vem, vem, vem Vem me fazer feliz Vamos viver que a gente sempre quis A distância da saudade Sei que eu te amo de verdade Não aguento mais esse tormento A distância da saudade Mas nunca é o esquecimento A distância da saudade Mas nunca é o esquecimento A guitarra O teu credo Simbora Te quero do meu lado Aceita por favor Esqueça o passado Vamos viver um novo amor A minha vida agora está de ponta cabeça Eu não quero que você me esqueça O que é passado é passado Eu admito que fiz tudo errado Não fiz nada direito Agora acredite que vai ser do seu jeito Eu vou subir e dar valor A mulher que me encanta o amor Vem, vem, vem Vem me fazer feliz Vamos viver que a gente sempre quis A distância da saudade Sei que eu te amo de verdade Não aguento mais esse tormento A distância da saudade Mas nunca é o esquecimento Vem, vem, vem Vem me fazer feliz Vamos viver que a gente sempre quis A distância da saudade Sei que eu te amo de verdade Não aguento mais esse tormento A distância da saudade Mas nunca é o esquecimento A distância da saudade Mas nunca é o esquecimento A distância da saudade Mas nunca é o esquecimento Mas nunca é o esquecimento Ela me chegando toda sensual, ela é gostosa, é fenomenal Ela é muito boa meu irmão, eu tô passando mal Você não devia dançar assim, isso é perigoso ainda mais pra mim Ela é muito boa meu irmão, eu tô passando mal Ela provoca balança, fica doida no palco A turma tá delirando e gritando bem alto Tira a blusinha e mostra que é charmosa Tira o sutiã e agora mostra a gostosa Faço cara de bobola, mostra a calcinha vermelha, vermelha Abre as perninhas só pra gente ver Você tá boa, você tá boa Bailarina, cê tá boa Você tá boa, você tá boa Bailarina, cê tá boa Ela me chegando toda sensual, ela é gostosa, é fenomenal Ela é muito boa meu irmão, eu tô passando mal Você não devia dançar assim, isso é perigoso ainda mais pra mim Ela é muito boa meu irmão, eu tô passando mal Ela provoca balança, fica doida no palco A turma tá delirando e gritando bem alto Tira a blusinha e mostra que é charmosa Tira o sutiã e agora mostra a gostosa Faço cara de bobola, mostra a calcinha vermelha, vermelha Abre as perninhas só pra gente ver Você tá boa, você tá boa Bailarina, cê tá boa Você tá boa, você tá boa Bailarina, cê tá boa Bailarina, cê tá boa É os safados do forró A magia do sucesso Vem, vem gatinha Entra aqui no meu fusquinha Vamos dar uma voltinha Vem, vem gatinha Entra aqui no meu fusquinha Vamos dar uma voltinha O meu fusquinha é ele e é turbinadão O som é de responsa e é a maior sensação O meu fusquinha é ele e é turbinadão O som é de responsa e é a maior sensação Onde chega que eu ligo o som do carro Ninguém fica parado, é a maior petição Vem de semana vou pegar uma gatinha Ela vem assanhadinha Remexindo a bondinha pra entrar no meu carrão Eu sou um cara saradão Um cara saradão Quando eu pego a gatinha vou logo Passando a mão eu sou um cara saradão Um cara saradão Ela entrou no meu carro e disse Vem me gostosão Eu sou um cara saradão Um cara saradão Quando eu pego a gatinha vou logo Passando a mão eu sou um cara saradão Um cara saradão Ela entrou no meu carro e disse Vem me gostosão Ô safado forró Votando pra dançar, hein Vem, vem Vem gatinha Entra aqui no meu busquinha Vamos dar uma voltinha Vem, vem gatinha Entra aqui no meu busquinha Vamos dar uma voltinha Ô meu busquinha Ele é turbinadão O som é de responsa É a maior sensação Ô meu busquinha Ele é turbinadão O som é de responsa É a maior sensação Onde chega que eu ligo o som do carro Ninguém fica parado É a maior petição Fim de semana vou pegar uma gatinha Ela vem assanhadinha Remexindo a bondinha Pra entrar no meu carrão Eu sou um cara saradão Um cara saradão Quando eu pego a gatinha Vou logo Passando a mão Eu sou um cara saradão Um cara saradão Ela entrou no meu carro E disse Vem me gostosão Eu sou um cara saradão Um cara saradão Quando eu pego a gatinha Vou logo Passando a mão Eu sou um cara saradão Um cara saradão Ela entrou no meu carro E disse Vem me gostosão Música Os safados do vó, a magia do sucesso É mulherada, rebola, rebola Música Você me deixou, lembrando do passado Amor, você mudou, eu fiquei desesperado Onde você anda agora, quero encontrar você Pra gente conversar e também se esclarecer Amor não pode acabar assim Amanda, volte logo para mim Porque eu sou o homem certo pra você Amanda, não vou te fazer sofrer Amor, amor, estou apaixonado Amor, amor, quero ficar do seu lado Amanda, Amanda, não me faça sofrer Amanda, Amanda, eu sou louco por você Amor, amor, estou apaixonado Amor, amor, quero ficar do seu lado Amanda, Amanda, não me faça sofrer Amanda, Amanda, eu sou louco por você É o sapato do vó, falou de amor E na guitarra, sangueiro Simbora Esse amor não pode acabar assim Amanda, volte logo para mim Porque eu sou o homem certo pra você Amanda, não vou te fazer sofrer Amor, amor, estou apaixonado Amor, amor, quero ficar do seu lado Amanda, Amanda, não me faça sofrer Amanda, Amanda, eu sou louco por você Amor, amor, estou apaixonado Amor, amor, quero ficar do seu lado Amanda, Amanda, não me faça sofrer Amanda, Amanda, eu sou louco por você Amor, amor, estou apaixonado Amor, amor, quero ficar do seu lado Amanda, Amanda, não me faça sofrer Amanda, Amanda, eu sou louco por você Amor, amor, quero ficar do seu lado Amor, amor, quero ficar do seu lado Me mostra como você faz Me mostra como você faz Mexe mais um pouquinho Estou do seu lado, porque dera eu vier Venha ser minha mulher Quero te ver, ao dia escondida Aqui fazendo a mexida Quero mexer com ela Quero mexer com ela Olha, mexer com ela Olha, mexer com ela Olha, mexer com ela Olha, mexer com ela Me mostra como você faz Mexer com ela Mexer mais um pouquinho Estou do seu lado, porque dera eu vier Venha ser minha mulher Quero te ver, ao dia escondida Aqui fazendo a mexida Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, da dela Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, olha, mexer Quero mexer com ela Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, da dela Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, olha, mexer Olha, mexer, olha, mexer Quero mexer com ela Agora vem o benção larada dançando assim com o safado forró Olha a meshida, olha a meshida, olha a meshida, olha a meshida dela Quero mexer com ela Olha a meshida dela Quero mexer com ela Olha o safado vem, olha o safado vai A mulherada tá gostando e tá querendo mais Olha o safado vem, olha o safado vai A mulherada tá gostando e tá querendo mais Olha o safado vem, olha o safado vai A mulherada tá gostando e tá querendo mais A mulherada quando chega na maior ajudação Chega rebolando e rebolando até o chão A mulherada quando chega na maior ajudação Chega rebolando e rebolando até o chão Tá suadinha, suadinha, olha como dança o rebolado da loirinha Olha o safado, vem, olha o safado, vai A mulherada tá gostando e tá querendo mais Olha o safado, vem, olha o safado, vai A mulherada tá gostando e tá querendo mais A mulherada quando chega na maior agitação Chega rebolando e rebolando até o chão A mulherada quando chega na maior agitação Chega rebolando e rebolando até o chão Tá suadinha, suadinha Olha como dança o rebolado da lorinha Tá suadinha, suadinha Olha como dança o rebolado da lorinha Tá suadinha, suadinha Olha como dança o rebolado da lorinha Música O que galera? Não, safadas ou forró? Sucesso, mulher maravilhosa! Música Ontem eu vi ela passando pela rua Estava muito linda, estava sem melua Parei e olhei para o seu rebolado Meu coração logo bateu, vou no acelerado Cheguei, me aproximei para lhe convencer Para lhe dar um check-up pro meu apê Tomar um birinat, um uísque, ré de boa Mas que mulher maravilhosa, não é pra qualquer um Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa Mulher maravilhosa, é a minha vizinha Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa Além de ser bandida, ainda é padricinha Quando eu vi ela passando pela rua Estava muito linda, estava sem melua Parei e olhei para o seu rebolado Meu coração logo bateu, tô no acelerado Cheguei, me aproximei para lhe convencer Para lhe dar um check-up pro meu apê Tomar um birinat, um uísque, ré de boa Mas que mulher maravilhosa, não é pra qualquer um Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa Mulher maravilhosa, é a minha vizinha Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa Além de ser bandida, ainda é padricinha Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa É a minha vizinha Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa Além de ser bandida, ainda é padricinha Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa Mulher maravilhosa, é a minha vizinha Mas que mulher maravilhosa, mulher maravilhosa Além de ser bandida, ainda é padricinha Olha a pizadinha aí, simbora, simbora Só não dá lançar, só não dá lançar Tô com uma banda de piscina no clube com as gatinhas As piscinhas ficam todas sem adinha Quando eu tiro a camisa e começo a dançar As piscinhas eu começo a provocar Tô com uma banda de piscina no clube com as gatinhas As piscinhas ficam todas sem adinha Quando eu tiro a camisa e começo a dançar As piscinhas eu começo a provocar Só que elas provocam e peçam aí embaixo Essas meninas lindas provocam qualquer macho Com sua beleza e seu corpozão Quebra e requer que atina a palma na mão Só que elas provocam que desce até embaixo Essas meninas lindas provocam qualquer macho Com sua beleza e seu corpozão Quebra e requer que atina a palma na mão Pra provoca mais um pouquinho Elas quebram até embaixo Com esse corpo gostosinho Elas provocam qualquer macho Quebra, 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 gostosinha Quebra, 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 patricinha Tira, 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 tira a sainha Tira, 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 tira a calcinha Quebra, 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 gostosinha Quebra, 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 patricinha Tira, 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 tira a sainha Tira, 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 tira a calcinha É a pisadinha do safado forró, hein? A magia do zesto Os safados do fó A magia do sucesso Me toma banho de piscina no clube com as gatinhas Apaticinhas ficam todas sem adinha Quando eu tiro a camisa e começo a dançar Apaticinhas e começo a provocar Me toma banho de piscina no clube com as gatinhas Apaticinhas ficam todas sem adinha Quando eu tiro a camisa e começo a dançar Apaticinhas e começo a provocar Só que elas provocam, que isso até embaixo Essas minhas galitas, elas provocam, tá que é macho Com sua beleza e seu focozão Quebra e requebra embaixo na palma da mão Só que elas provocam, que isso até embaixo Essas minhas galitas, elas provocam, tá que é macho Com sua beleza e seu focozão Quebra e requebra embaixo na palma da mão Pra provocar mais um pouquinho Elas quebram até embaixo Pois ficou gostosinho, elas provocam, tá que é macho Quebra, 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 quebra gostosinha Quebra, 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 quebra a piscinha Tira, 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 tira a assainha Tira, 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 tira a passinha Quebra, 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 quebra a esposinha Quebra, 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 que Sucesso novo, falando de amor Vou sofrer de novo, é por causa dela Ela me dispensou, eu não quero mais nada com ela Dói demais saber, que ela não gosta de mim Vou tentar te esquecer, que ela não está mais afim Eu sei que vai ser difícil, tirar você do coração Mas é melhor eu tentar, porque sofreu uma grande paixão Desculpe que a vida é um jogo, nós temos que saber jogar Pra encontrar a preferida, que temos que amar Estou sofrendo de novo, por causa de um grande amor Ela me usou, depois me dispensou Eu gostava dela, e ela não gostava de mim Amigo que eu devo fazer, a garota não está mais afim Amigo, é melhor você esquecer ela A linda dozela Amigo, é melhor você esquecer ela Senão você não vai sofrer por ela Eu sei que vai ser difícil, tirar você do coração Mas é melhor eu tentar, do que sofreu uma grande paixão Descubri que a vida é um jogo, nós temos que saber jogar Pra encontrar a preferida, que temos que amar Estou sofrendo de novo, por causa de um grande amor Ela me usou, depois me dispensou Eu gostava dela, e ela não gostava de mim Amigo que eu devo fazer, e a garota não está mais afim Estou sofrendo de novo, por causa de um grande amor Ela me usou, depois me dispensou Eu gostava dela, e ela não gostava de mim Amigo que eu devo fazer, a garota não está mais afim Amigo, é melhor você esquecer ela A linda dozela Amigo, é melhor você esquecer ela Senão você não vai sofrer por ela Amigo, é melhor você esquecer ela A linda dozela Amigo, é melhor você esquecer ela Senão você não vai sofrer por ela Amigo, é melhor você esquecer ela Amigo, é melhor você esquecer ela Ai amigo, essa sua mulher não é santa não Veja só Amigo, vê se abre o olho Essa sua mulher, ela não é santa não Todo dia ela sai Bem cedo Diz que vai trabalhar Mas não ela vai não Todo dia ela sai E sai a gordinha Todo dia ela sai E sai a gordinha Ela diz que vai, ela diz que vai Para a academia Ela diz que vai, ela diz que vai Para a academia Ela tá mentindo, ela tá mentindo Ela tá te traindo Ela tá mentindo, ela tá mentindo Ela tá te traindo, meu amigo Amigo, vê se abre o olho Essa sua mulher, ela não é santa não Todo dia ela sai Todo dia ela sai Bem cedo Diz que vai trabalhar Mas não ela vai não Todo dia ela sai E sai a gordinha E todo dia ela sai E sai a gordinha Ela diz que vai, ela diz que vai Para a academia Ela diz que vai, ela diz que vai Para a academia E ela tá mentindo, ela tá mentindo Ela tá te traindo Ela tá mentindo, ela tá mentindo Ela tá te traindo Ela tá mentindo Ela tá mentindo Ela tá te traindo Ela tá mentindo Ela tá mentindo Ela tá te traindo Se inscreva no canal 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 No dia seguinte Porque não vou Se inscreva no canal